Esse povo que não gosta de dormir. Bom dia, professor. Bom dia, Joãozinho. A professora Raqueza já está chegando na área. Ela está aí, só um minutinho mais, viu? Enquanto isso, oitavo ano, peço paciência, porque eu vou ter que ligar para alguns do oitavo ano que não entrou. Então, foi sinal de que está com um problema lá. A Raqueza está aí, ela está se organizando. A Eva está caindo. Estou me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Peguem o livro, página 142. Peguem o livro, página 142. Está travando meu áudio? Está travando um pouco. Bom dia, Marcos. Meu áudio está travando. Bom dia, Marcos. Está travando um pouco, mas está dando para entender. Um pouco. Então, vamos lá. Qualquer coisa eu vou falar aí, certo? A ligado com o covalente. Peguem o livro de vocês e vou começar agora, certo? Já, para não perder. Já vimos que, na natureza, o gás nobre, como o gás hélio, é formado por ânimos isolados de hélio. O mesmo não acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, cujos átomos estão ligados dois a dois, formando o que conhecemos como moléculas. As moléculas podem ser compostas de dois ou mais átomos, que podem ser iguais ou diferentes entre si. As moléculas podem ser representadas por uma fórmula molecular. Por exemplo, a fórmula do gás hidrogênio é H2 e a do gás oxigênio é H2. O número dois, que é como é a fórmula, chamada de índice, indica a quantidade de índice que há que formar a molécula. Então, vamos lá. Se eu pego aqui um átomo de ferro e coloco o índice 3, 4, 6, 5, até indicando a quantidade de molécula que vai possuir naquele elemento. Pessoal, tá travando? Tá travando? Eu já tô próximo. Aqui, ó, é o roliador, tô bem pertinho do roteador. Não, mas já tá tudo. Continuando. Então, com o índice de corvo em 30, 60 mil, é a quantidade de índice que vai ter. Como assim, professor? Então, vamos lá. Se eu pego uma molécula de oxigênio, por exemplo, se eu tenho uma molécula de oxigênio, que é O, tá? Oxigênio. E eu boto O4, significa dizer que eu vou ter... significa dizer que eu vou ter 4 moléculas de oxigênio, ou seja, O, 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 beleza? Então, vamos lá. Sabendo que a 4 molécula d'água é H2O, tá? Então, significa dizer que eu vou ter 4 moléculas de oxigênio. E responde essa. Se eu tenho 4 moléculas de oxigênio, se eu tenho 4 moléculas de oxigênio, H2O, significado que eu tenho 4 moléculas de oxigênio? Duas moléculas. Oi? Duas moléculas de oxigênio. De hidrogênio, no caso. Quantos de oxigênio? Uma. Isso. Justamente. Quando o índice está à frente, lá, H2O, significa dizer, duas moléculas de oxigênio, e nenhuma de oxigênio. E uma de oxigênio. Quando não tiver o índice, por exemplo, o montenor da água, quando tem o índice, significa dizer que é 1. É o coeficiente. A gente vai lá na frente, em balanceamento de fórmula, balanceamento, que é a... Que, quando tem o coeficiente, aparece outra, acaba que é 1. Então, H2O significa dizer, dois moléculas de hidrogênio, para a onda de oxigênio. Continuando. Como o ronco de hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons, quando o ato de hidrogênio combinam, eles compartilham elétrons. Assim, cada átomo passa a ter dois elétrons em vez de um, adquirindo a estabilidade com o átomo do gás de um, um gás nobre, com dois elétrons na última camada. Um instante que acontece com a combinação de dois átomos de hidrogênio. Cada par de elétrons compartilhados é formado por um elétron de cada átomo. Com o conciliamento, cada par pertence simultaneamente a dois átomos. Os elétrons de forma um par estão atraídos pelos núcleos de ambos os átomos. Uma vez que as elétrons se atraem. Essa atração mantém os átomos unidos. Essa é a chamada ligação valente. Esse tipo de ação é responsável pela formação das moléculas como a do hidrogênio, do gás oxigênio de água. Pode ser chamada bem de ligação molecular. As substâncias formadas por moléculas são chamadas substâncias moleculares. Para apresentar uma molécula, podemos usar a fórmula molecular, a fórmula eletrônica que é os pares elétrons de última camada ou a fórmula estrutural que representa o contraste ou o pórbettos compartilhados pelos átomos. Vou lembrar, pessoal, que para você entender um pouco sobre o compartilhamento de elétrons, antes de tudo, você vai ter a distribuição eletrônica, certo? E como é que foi o professor a distribuição eletrônica? Vimos que nós pegamos o número e fazemos a distribuição naquelas camadas, lembram? K, L, M, e através das camadas chegamos à última camada que ficou a cor de elétrons e são aqueles elétrons que vão ser compartilhados com o outro A, tá? Não chega achando que o pastor N17 é que eu vou partilhar o gesto eletrônico. Não é assim não, viu? Vocês têm que distribuir a eletrônica primeiro, lembre-se da observação que pode estar pronta, e lê-se dessa informação. Primeiro, distribuição eletrônica. Segundo, mata de valência. Última camada para aquela distribuição eletrônica. A partir dali, você pode ver o compartilhamento de elétrons. Continuando. O gás oxigênio, por exemplo, é formado por dois átomos do oxigênio, que é oito. Cada átomo do oxigênio tem tendência a ganhar dois elétrons, portanto, compartilham dois elétrons e formam os pares. de modo, cada átomo fica com o elétron. Considera-se sempre que os elétrons que formam a ligação fazem parte dos dois átomos simultaneamente. Pronto. Aqui tem um tipo de distribuição eletrônica que eles fizeram. E através do tipo de distribuição eletrônica, eles conseguiram combinar de uma camada dois elétrons. Água é uma substância molécula cuja forma química é A2O, o que indica que há dois átomos de hidrogênio e oxigênio para cada molécula dada. Se apenas um átomo de hidrogênio compilhasse o elétron com o oxigênio, o átomo de hidrogênio ficaria estável com dois elétrons na última camada eletrônica. Mas, o oxigênio que tem seis elétrons em sua última camada ficaria com sete. Porém, quando os átomos de hidrogênio compartilham elétrons com o oxigênio, ele fica com o outro elétron na última camada. na última camada e se torna estável. Vamos lá. O que acontece? Digamos que a distribuição eletrônica e sobrou seis elétrons na última camada. Porém, a gente sabe que se torna estável e precisa ficar com o outro elétron. É isso? Então, a gente vai ter um compartamento de elétrons para que venha ficar com o outro elétron. ele vai atingir mais de dois elétrons, não é isso? Então, vai ter que ver se o outro moleque vai disponibilizar dois elétrons. Disponibilizando esses elétrons, aí faz o compartilhamento entre um átomo e outro átomo. E assim, ele se torna estável porque cada um vai ter oito elétrons. então, vamos lá. Além das forças, podemos utilizar uma aplicação do modo de alta para representar a mola da água. Como representa essa figurinha aqui, que tinha o H, uma ligação O, ou ligação H. Pessoal, no ensino médio, vocês vão ouvir muito, muito, muito esse de ligação. Vocês conseguem ver esse de ligação aqui, ó. No ensino médio, só vai ser aqui. Não achando que está bom entrar assim, o pontinho, pode acontecer das três semanas ou ver se está assim. Mas, o tempo de ligação são que vai ser a altura molecular, sempre vai ter espaço que vai dar duas ligações e fazer ligações abertas. É interesse e isso é também fundamental só no ensino mais no ensino superior. Na página 144, vamos a ligação marcada. A ligação tálica é ela para explicar por que os métodos são bons tutores de eletricidade, tá? Então, por que isso vai ter troca maior de elétrons? No último, você aprendeu que a corrente elétrica é formada pelo movimento condenado de casa elétrica. Essas são os métodos. Vimos bem que metais são os condutores de eletricidade. Aqui, você conhece a estrutura dos átomos, conseguia explicar essa verdade dos nais de condutores de eletricidade. Para explicar que os metais são o condutor da linha de eletricidade, sem desprofusão, esse modo de ligação, que é da ligação tálica, que representa como os metais comportam um instrumento um dos outros. Na maioria dos tais, tratamos não da mesma forma que usamos de proporção ou molécula. Na ligação tálica, os elétrons na última cada podem mover livramento se compartilham entre diversos átomos e é por isso que cobre, ferro, alumínio são condutores de eletricidade que são mais eficazes, eles conseguem compartilhar mais rápido de elétrons. Obrigada. Vamos lá. Quando os elétrons saem de um lado, eles se interpõem prioramente com elétrica positiva. O consumo sente que os metais surfados por íons positivos e mexem em uma espécie de elétrons ou marra de elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada a facilidade com que os elétrons se colocam entre os átomos explica os metais de álcool quando vem a eletricidade. Geralmente, os elétrons dos metais são desorganizados em todas as direções. porém, quando ligamos um fio metálico a pilha o movimento fica mais organizado. O fio de elétron segue determinado sentido de maneira ordenada gerando corrente elétrica. A corrente elétrica que passa para o fio de cor, por exemplo, é jogada pelo movimento ordenado elétrico de outro a outro do fio. Através de elétrons e combinações, a gente vai entender em relação a substâncias. Vamos aprender sobre substâncias simples e substâncias compostas. Qual é a diferença entre elas? Por que existem diferentes substâncias? Qual a importância da gente saber por que o quanto substâncias simples? Qual a substância simples? Qual a deligação do substâncias simples? Então, isso vai acontecer nesse caso que eu já li agora, que é a relação entre o substâncias e o substâncias compostas. Como já vimos, a molécula do fascismo, que na atmosfera, é formada em todos os águas iguais. O fascismo, já a clodestica abrônica, é formada a fêmora CO2, é fada por hidrato, carbono e oxigênio. O oxigênio é formado uma substância simples, por lado, fora, e terminado. O que está comparado? A mesma molécula na substância, você não é droíno, significa ser que ir ser uma substância ser simples, é a repetição de molécula, sei lá, às 10, às 20, 20, 20, só o treino. Então, lembre-se bem, é um desligação simples, mas atualmente, que eu ligo os alguns, seja para O, seja o CO, seja o CH, qualquer modelo substância combinado, eu posso dizer que é um substância composto entre todos esses atos diferentes. Essa é uma ligação que será substância posta da forma pela ação de águas diferentes de elementos químicos. As substâncias ionas formam substâncias compostas, pois são formadas por íons diferentes como caso polêmicos sólidos. Então, dentro de ação sem pregação córteos, vamos ver que a reação deles vai reacionar bem em relação à temperatura que vai diferenciar molécula do outro. E aí eu entro para vocês que é melhor o estado de círculos da terra. Para os famosos de três estados círculos, o estado sólido, o estado líquido, o estado de azor. Não sei se sabe, mas o abrera, o estado sólido, o o cloro, a pressão, a temperatura, tudo isso envolve convivência, o estado sólido, o estado líquido, o estado azul. Costamos ser como sólido, né? E a estomar o estado líquido, isso. Mas você dá para lá, eu não quero água, eu tomo uma copa, eu quero ficar bem grado. eu pego a água, copo no paladão, para se pôr, saudar, não é? Que é o sorriso. Eu fiz uma conferência com o ano certo, ano 8, enquanto estava do alto, eu peguei uma dígio e deixei em cima da mesa. Enquanto do ano alto, vimos que o pressão sólido estava voltando a salírio. E pode poder por com o dinheiro, para não ter temperaturas. A temperatura aqui é mais 20 que em passam nos lugares. Temos um albanhado líquido. Mas eu pego a água. Eu toco lá, menos menos, a de ser nos 1, 2, 3, eu vou tomar água, uma sólida que vai ruge. Eu tirei do menos, né? Do menos, e volto a tinta, vai ter uma proteção alta de calor, entre o gelo e o ambiente de hidrogrado, ele volta a ser hidrogrado. Isso envolve a relação de temperatura, pressão, com os estados físicos, que envolvem os tipos de ligação que a gente viu, ligação iônica, ligação metálica e ligação com o valente. Vamos lá. Agora, você saberia explicar que diferenças existem na organização das moléculas ou dos átomos em cada um dos três estados físicos? Vamos partir de aspectos macroscópicos, que podem ser vistos a olho nu. A observação das situações cotidianas nos mostram que existem diferenças entre as características das matérias sólidas, líquidas e gasosas. Um sólido, como um pedaço de mármore ou uma barra de ferro, tem forma em volume definidos. Não teremos facilidade, por exemplo, em modificar o formato de mármore se o pressionarmos. Já um líquido como a água também tem volume definido, mas sua forma varia de acordo com o formato do recipiente que ocupa. O mesmo volume da água, por exemplo, terá formato diferente se estiver dentro de uma garrafa ou em um baile. Por sua vez, os gases com atmosférico não têm forma nem volume definidos. Um gás ocupa todo o volume do recipiente e que está contido. Porém, ele pode ser limitado. Por exemplo, como, professora, se você está enchendo uma bola, você está colocando um gás lá, mas não é grande, é até o limite daquela bola. Agora, vamos procurar relacionar as características que enxergamos as características de átomos e moléculas de sólidos, líquidos e gasosos. Como explicar os fatos acima utilizando os modelos submicroscópicos de átomos e moléculas? No estado sólido, as partículas em geral estão próximas umas das outras, porque existe uma grande força de atração entre elas. As partículas que formam o material em estado sólido não podem se movimentar, elas apenas vibram em uma posição fixa. Isso explica porque os sólidos não mudam de forma com facilidade como acontece com líquidos e gases. Eu vou passar uma texturizinha para vocês, peguem aí o caderno e coloquem assim, atividade atividade número 1 City. Vamos lá. City. Espera aí, professora, estou abrindo aqui o caderno. Ok. Ok. City. 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 A fase. City. O que é, professora? Travou. City. As. City. City. As. 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 Os estados físicos da matéria, cite as fases dos estados físicos da matéria, cite as fases dos estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, cite as fases dos estados físicos da matéria, cite as fases dos estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, cite as fases dos estados físicos da matéria. Pronto. Pronto. É... Mas... O que é isso? Cite as fases dos estados físicos da matéria. Para não entregar a mão, a sua desfase dos estados físicos da matéria. É cite as fases ou as quatro fases? Cite as fases dos estados físicos da matéria. Ok, porque tá travando aí, não dá pra soltar direito. Então... A nossa aula de hoje termina aqui. Terça-feira, damos cuidado. Os estados físicos da matéria. Façam essas... Essas atividades e mandem amanhã. Qualquer dúvida, me perguntem... Deixa eu ver... Qualquer dúvida, vocês me perguntem... A noite que eu vou levar pra vocês. A noite que abro, eu coloquei, levamos lá pra você. E eu... Felizmente, eu me agredo. Hoje não tá regando. Aí tá descarregado. Mas aí... À noite... Às 5 horas eu jogo com eles, se quiser. Se vocês me perguntem qual dúvida que vocês tiverem. Certo? Até os matos, certo? Acredirem mais essa daí a uitкуada. Acredirem mas essa daí a encola está. Fua... Acredirem mais essa daí a encola está... Acredirem mais essa daí a encola está. Marcunido! Marcunido! Ih, ó, já era. Caiu, foi? Ela saiu, professor. Não, não acabou a aula, pelo que parece. Ela encerrou a aula. Não, não encerrou a aula ainda, não. E ainda faltam dez minutos. Ela disse, a aula fica por aqui e pronto, foi embora. Foi, é, foi isso. Só aqui falar com ela. Tá travando muito, Marcunido, o áudio dela. Ela fala, parece um robô falando, parece professora Matemato. Parecia o problema que tava acontecendo com o professor Patrício, só que, pelo menos, pra entender um pouco melhor, Raqueza. Dá pra entender. Mas tem a hora que só a misericórdia de Cristo. O que acontece com a gente? E ela terminou a aula antes de, 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 de concluir aí. Ih, não sei não. É. É? Vai faltar só dez minutos, Marcunido? É, ainda nem tocou os dez minutos, porque a gente tem que dar os quarenta minutos da aula, né? E aí a gente... Meu tempo aqui tá vinte e nove minutos de aula. Trinta e nove, é? Não, vinte e nove. Pois é. A aula começou de que hora? Deixa eu ver aqui. Começou de sete e cinquenta e sete. A aula devia ter começado de sete e quarenta. Mas foi porque eu atrasei, eu atrasei quinze minutos, por causa do café, que eu fui tomar café. Aliás, né? Ah, aí tá certo. Aí eu dei, mas só que ela saiu muito mais cedo. Dois dias. Eu acho que ela confundiu o horário. Que uma aula devia ter como de sete e quarenta. É isso mesmo. Complicou. Aí, olha, então encerramos a aula aqui do nono ano, certo? E aguarde pra aula de português. Daqui a dez minutos eu vou estar liberando o oitavo. Aí eu chamo vocês, que é pra aula de português, viu? Vai ser a aula de português, né? Depois dessa? Vai ser daqui a pouco. São duas seguidas de português, né? Dez, quinze minutos. Vocês têm tempo aí pra estudar e fazer... Tomar café. É, vai tomar café. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.